Bom, eu estou aqui com o Murilo, jogador sub-15 da equipe do ZFC, que hoje infelizmente acabou perdendo de 6x1 para o Cruzeiro Futsal aqui pela Supercopa MV Esportes. Fala um pouquinho para a gente sobre essa partida e por que você acha que o time acabou saindo daqui com a derrota? Eu achei o jogo bom e nós tínhamos que acertar mais os passes, marcação e é isso. O que você acha que dá para melhorar e ir para a próxima partida para conseguir no próximo jogo sair com a vitória? Ah, os passes, marcação e chutar mais no gol. O que você achou da sua atuação? Foi uma boa atuação? Eu achei boa a minha atuação. E vai querer dedicar essa atuação para quem? Para a minha mãe. É isso daí, boa sorte para você e para a sua equipe nas próximas partidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.